É tempo de festa aqui na Dispemec Autopeças. A pioneira em peças automotivas de São José dos Campos acaba de completar 29 anos. E quem é presente, claro, é você, cliente. Durante todo o mês de novembro, as compras acima de 300 reais realizadas aos sábados, você ganha um brinde exclusivo. É isso mesmo, você estoura um balão na hora da compra e já sai da loja com o seu brinde. Não é demais? Parabéns pela sua trajetória de sucesso, Dispemec. E parabéns a você também, cliente. Por fazer parte dessa história. Vem pra melhor autopeças da região, você já sabe. Na Dispemec, você encontra tudo.